Antônio Mulek é graduado em História e Geografia com pós-graduação em Gestão Administrativa e Tributária e MBA em Gestão de Cidades com ênfase em Gestão Urbana e Finanças Públicas. Ocupou cargos de Direito, Gerência e Assessoramento na Prefeitura Municipal de Curitiba na área financeira. Vencedor do prêmio ABDE BID 2015, categoria Financiando Desenvolvimento. Qual autor? Ocupa atualmente o cargo de Assessor de Mercado da Fomento Paraná. Com vocês, Antônio Mulek. Boa tarde. Inicialmente gostaria de agradecer o convite da SESP para vir aqui expor as linhas de financiamento da Fomento. Isso aqui não é palestra, é uma mera informação das linhas de financiamento que a Fomento Paraná disponibiliza. Ontem, assistindo aqui a primeira palestra que teve sobre a evolução que vem ocorrendo no mundo da tecnologia de forma muito rápida, eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou do tempo que para criança, para brincar de telefone, amarrava um barbante em duas latas de leite condensado. Tenho certeza que aqui talvez a maioria nem saiba que tipo de brincadeira é essa. Eu lembrei disso porque o palestrante falou que mundo nós teremos daqui a 12, 13 anos. Olha, eu estou fazendo 60 anos. Com certeza absoluta, tudo que eu vi mudar, vai, acho que em 13 anos vai desaparecer completamente. Quem de vocês aqui, por favor, já ouviu falar na Fomento Paraná? Levante a mão. Tá bom. Bom, a Fomento Paraná, digamos assim, não é muito conhecida, porque vocês lembram que até um tempo atrás, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica Federal se utilizavam da Camila Pitanga e do Janiquini para expor o seu merchandising. E a Fomento vai de mileque mesmo. Então, a concorrência, na verdade, é desleal, para com eles, porque o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não estão mais usando os dois como garoto propaganda. Sobrou mileque na Fomento. Bom, a Fomento Paraná é uma agência de fomento. O que é uma agência de fomento? Agência de fomento são instituições que foram criadas com fins específicos. Elas são uma sociedade anônima, só podem atuar em financiamento e somente dentro do limite do Estado. Nós financiamos projetos sempre ligados a algum tipo de desenvolvimento. Bom, isso aqui é apenas para vocês verem a maneira que a gente cresceu desde 2011. E por aqui dá para ver que, no laranjado, é o crescimento da carteira do setor privado. Então, isso mostra também que nós somos relativamente novos atuando no setor privado, o que demonstra o nosso pouco conhecimento pelo público em geral. Já no setor público, em azul, a gente vem, desde 2011, numa carteira muito forte. E a Fomento, quando foi criada, ela foi criada com o fim do BADEP. Nós ficamos com uma carteira que quem comprou os ativos do BADEP não queria, e a Fomento do Paraná começou dali a atuar para o setor público. Aqui é apenas para mostrar para vocês alguns dados nossos, como capital social integralizado, patrimônio líquido, contratos que nós realizamos em 2017, então foram 5.500. E já temos, desde 2000, 4,5 bilhões de financiamento. Aqui é apenas para mostrar para vocês alguns prêmios que a Fomento do Paraná já ganhou. Bom, então, como eu disse para vocês, as agências de fomento são criadas com fins específicos. Nós não podemos captar recursos, ou seja, não podemos ter conta corrente, não podemos vender seguro, não podemos ter cartões de crédito, não podemos emitir cheque e não podemos emitir títulos de capitalização, nem vendê-los. Portanto, nosso único produto é financiamento. Aqui é apenas para mostrar de onde advêm os recursos para os quais a gente financia. No setor privado, então, buscamos recursos do BNDES, da FINEP e recursos próprios. Para financiar o setor público, utilizamos também o BNDES, o Fundo de Garantia e o Sistema Financeiro Municipal de Municípios. Somos gestores de quatro fundos, inclusive o Fundo de Desenvolvimento do Estado, e recentemente passamos a ser cotistas de fundo de participação, o Criatec, que ele é gerido pela BZPLAN. Nossas principais linhas, então, as linhas que advêm do BNDES, as linhas que advêm do FINEP, que são as linhas que eu acredito que mais se encaixam nas atividades de vocês, embora eu comece a achar que essas atividades não precisam mais de financiamento, porque hoje, com o notebook, já a pessoa cria a empresa e começa a operar. E as linhas que a gente se utiliza para financiamento da Fomento Paraná são recursos próprios. Então, nós temos uma linha chamada Paraná Juro Zero, que efetivamente não tem juros nenhum, ele é apenas para famílias de baixa renda. Temos o microcrédito, que é até 20 mil reais. Também financiamos táxi. E financiamos micro pequena empresa. Temos uma linha própria agora de energia, que até algum tempo atrás o BNDES abriu, mas sábado ele fechou, que é voltada para energias renováveis, e mais algumas outras linhas que se utilizam do financiamento dos recursos próprios. Quais são as nossas principais linhas de financiamento? Então, para a prefeitura, a gente financia a pavimentação de rua, escola, asfalto, a aquisição de conjunto habitacional. Vocês já devem ter visto em algumas cidades aí uma placa, principalmente quando estão asfaltando, que é o que os prefeitos mais se utilizam de recursos, porque é o que mais aparece para a população. É onde consta lá financiamento para recapio urbano. Mas N coisas mais podem ser financiadas para a administração pública. As taxas de juros, elas variam de acordo com a população do município. Bom, e financiamento para a empresa. Aqui convém citar, assim como vocês que têm relacionamento com o seu banco particular, quanto mais saúde financeira, ou seja, quanto um rating maior, vocês obtêm taxas menores, quando, por exemplo, recorrem a cheque especial. Assim também é financiamento para a empresa. Como que a gente apura o rating de uma empresa? Obviamente, quando a gente está analisando a parte fiscal e contábil da empresa. Bom, nós também, para sobreviver, exemplo de outros bancos, como nós não vendemos título nem seguro, a gente tem uma taxa de análise, que é aquele valor que é gasto na operação para analisar um possível financiamento. A nossa taxa é cobrada em dois momentos. Nós cobramos uma taxa inicial, que vai de R$ 50 a R$ 1.000, quando, após uma análise primeira, a gente já devolve para a empresa, dizendo, olha, o seu projeto tem condições de ser aprovado, mas tem que ser paga essa taxa. E uma taxa um pouco maior, que daí é de 1% sobre o valor liberado, que vai ocorrer somente se o contrato for aprovado. Ou seja, na assinatura do contrato. Diferentemente, por exemplo, do BRDE, que é um banco que tem a mesma forma de agir da Fomento Paraná, o BRDE cobra esse 1,5% no momento que você entra com a operação, quer ela tenha ou não sucesso. Então, mesmo a tarifa fixa, a gente só cobra depois dessa análise inicial, e que a gente diz para o cliente, olha, esse projeto tem condições, sim, de ser aprovado. Aqui, apenas para a gente mostrar para vocês qual é o andamento de uma proposta dentro da Fomento. Porque, como nós não somos banco, nós não conhecemos o nosso cliente. Então, nós somos também menos ágeis que outras instituições financeiras. Por outro lado, nossas taxas são menores que qualquer outra instituição financeira, porque nós não visamos lucro, apenas manutenção dela. Bom, então nós temos financiamento, que é uma linha chamada Banco do Empreendedor, onde podemos financiar empresas que têm um faturamento de até 4,8 milhões, e podemos ter um juro de 1,05, utilizando a equalização do fundo de desumendo do Estado. Como que a gente pode utilizar esse fundo e chegar a essa taxa de 1,05? A empresa precisa pagar em dia e manter o número de empregados. Isso vai dar direito a um desconto na taxa. Sem a equalização, a taxa inicia 1,42. Nesta linha, nosso financiamento máximo é de 100 mil reais. Esta é uma linha que a gente criou em 2007, Fomento Energia, que é, como eu disse para vocês, a linha destinada a energias renováveis, porque a gente viu que no mercado existia apenas o Santander, que estava fazendo esse financiamento, mas, além de um prazo muito curto, a taxa dele era muito alta. Então, a gente desenvolveu essa linha, que pode iniciar em 0,93. Lembrando que esta é uma linha que pode financiar, por exemplo, placas fotovoltaicas. Mas não para a residência dos senhores, e sim para a sede da empresa. Bom, esse é o fundo Clima, foi suspenso o saldo pelo BNDES. Era uma taxa fantástica, de 4% ao ano. Por isso que o dinheiro acabou em questões de dias. Uma outra linha que nós temos, um pouco para valores maiores, podemos chegar a 10 milhões, são recursos que utilizamos do BNDES para a linha BNDES automática. Essa linha pode ser financiada construção, reforma, compra de móveis, equipamentos, enfim. Tudo que for necessário para a empresa se modernizar ou iniciar. Aqui também, taxa de juros 0,92, podendo utilizar a equalização do fundo de desumendo do Estado. Outra linha que nós estamos também, com dinheiro do BNDES, um valor máximo de 20 milhões, é para a aquisição de equipamentos isolados. Taxa também de 0,92 ao mês, utilizando a equalização do fundo. Bom, essa é uma linha que é extremamente procurada pelas empresas hoje, que é o quê? Giro, capital de giro. Claro que daí o juro já sobe para 1,23 ao mês, mas mesmo sendo um juro maior que outras linhas, não conheço que nenhum banco esteja fazendo uma linha de capital de giro para 1,23. Isso é uma linha que pode ser paga em até cinco anos, com carência de um ano. Então, ou seja, dá para pegar o dinheiro, gastar ele durante um ano e só depois de um ano começar a pagar. Bom, aí já é uma linha que talvez possa um pouco que atender vocês. Também é uma linha de giro e é destinada a micro e pequenas empresas inovadoras. O juro é um pouco menor, de 1,03, valor de 10 milhões e pode ser paga em cinco anos. Essa é uma linha também para a MPA inovadora, mas é exclusivamente para capital de giro. Então, a empresa, para se enquadrar, ela precisa atender um desses requisitos aqui para poder se utilizar. Então, quem teve uma aprovação em qualquer desses programas aqui já pode se habilitar essa linha. Essa é uma linha também para investimento, pode ser financiado até 10 milhões. Essa é uma taxa muito baixa, de 0,90 ao mês. Aqui que talvez seja uma linha que interesse muito a essa plateia, digamos assim, que é um recurso que a gente se utiliza da FINEP e hoje é a menor taxa que existe no mercado, que é a Inovacred Expresso. Aqui pode ser financiado um valor máximo de 200 mil reais e, nesta linha, o projeto não precisa ser inovador. A empresa tem que ser inovadora. Ela pode utilizar o recurso, por exemplo, para fazer reforma da sua sede. Então, é uma taxa de 0,78 ao mês, é a menor que tem no mercado. E a outra é também de Inovacred, daí pode chegar a 10 milhões de reais, a 0,56. Só que aqui o projeto tem que ser inovador. Alguém citou aqui, em uma das falas, a questão da burocracia e tal. Quando a gente começou com essa linha aqui, a linha... Nós precisávamos fornecer para a FINEP 27 páginas de formulário preenchido. Isso era um absurdo. De tanto a gente reclamar com a FINEP, a FINEP baixou hoje e está em 15. Mas nós estávamos fazendo um convênio com a agência francesa de desenvolvimento, onde nós, da Fomento, iríamos preencher apenas meia página de formulário. Então, vocês vejam a diferença que há entre a burocracia externa e a nossa. Bom, qualquer banco, ou até a gente mesmo, quando empresta para um amigo, quer garantia. Quais são os tipos de garantias que a gente aceita? Projetos até 200 mil, pode ser aval de terceiros. Hoje existe uma grande vantagem que a gente pode utilizar o Fundo Garantidor para Investimento, que é o FGI do BNDES. Ou seja, nós não precisamos mais procurar por avalista. E podemos também utilizar agora as sociedades garantidoras de crédito. Aqui no Paraná existem seis. E elas bancam, digamos, são fiadoras de até 80% do valor do projeto. Obviamente que elas cobram uma taxinha para que a gente não precise de fiador. Bom, nossos pontos de atendimento, por força da legislação também, nós não podemos ter filiais. Então, nós nos valemos de pessoas que a gente treina nas prefeituras municipais para utilizar crédito de até 20 mil reais. E agora estamos com um projeto que chamamos de correspondentes, que a gente está treinando pessoas de associações comerciais para fazerem projetos acima de 20 mil reais para até um milhão e meio. E projetos que podem ser entrados diretamente no nosso portal, tudo de forma eletrônica. Até falando nessa questão de projeto de forma eletrônica, eu fiquei pensando, quando as pessoas estavam falando assim, que, e por isso foi uma das razões que eu perguntei para o Waldir, se a administração pública está preparada para essas mudanças rápidas. Eu diria para vocês que o sistema financeiro não está preparado para financiar esse tipo de tecnologia, esse tipo de empresa. Porque uma instituição financeira, sempre quando vai fazer um investimento, ela olha renda e patrimônio. E como eu disse mesmo, hoje a empresa precisa ter um notebook. Então, as instituições financeiras vão precisar criar novos mecanismos para que possam tê-los como cliente, porque senão o financiamento raramente vai sair. Bom, aqui é um mapinha apenas para mostrar o nosso grau, o nosso mapinha de atendimento. Então, em amarelo é onde a gente opera com microcrédito, e em rosinha, ou roxo, é onde a gente tem agora esta nova fase de correspondente financeiro. aqui é onde o cidadão entra através do nosso portal, não precisa se dirigir até Curitiba, não precisa enviar documento físico, faz tudo isso através do portal. Essa é a nossa equipe de atendimento lá na sede em Curitiba. E obrigado. Aplausos 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 Aplausos